Desde já desejando muito bom dia ao Mauro do Santos Filho, CEO do Grupo Medical San, que está conosco aqui nesta manhã. Te dizer, Mauro, que é uma alegria imensa te ter aqui conosco nesta manhã de sábado. Desde já te agradecer por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Bom dia, Brunetto. Bom dia aos ouvintes. Para nós é uma grande alegria estar aqui. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito produtivo. E nessa manhã agradável de frio e sol. Isso aí, 7.8 de temperatura agora numa manhã realmente fria, mas de um dia lindo aí. Que pretende nos brindar aí nesse final de semana. Está conosco aqui também o Kleber. Ele é da área de comunicação lá da Medical San. Um abraço a ele também, está nos acompanhando aqui dentro do estúdio. E Mauro, a gente fala nesse... Esse é um dos programas que está no DNA do nosso negócio, tá? Nós falamos sobre o empreendedorismo no rádio há 23 anos. Especificamente com uma editoria, né? E cabe a nós trazer para esse microfone, e é o nosso maior desafio, contar histórias de empreendedores. Trazer para cá o cara que se desenvolveu, que não era empreendedor e acabou sendo gestores, empresários, líderes aqui da nossa região. E tem sido para a nossa audiência um presente. Por quê? Nós falamos nesse momento para mais de 6.7 mil ouvintes por minuto. Com 76% da audiência do rádio e jornalismo no Vale do Taquari. Então é um desafio enorme para nós contar histórias aqui, sabendo que tanta gente acaba nos acompanhando. E nesse primeiro bloco a gente quer conhecer um pouquinho da tua história. Especialmente pessoal. Esses dias eu te encontrei na padaria suíça, estava falando para o Kleber. Eu disse, cara, esse cara é o Mauro. Quando eu fui te cumprimentar, tu saiu. Puxa vida. Mas olha só, te reconheci, mas não te conhecia, tá? Então eu quero te dizer que para mim está sendo muito bacana te receber aqui. E quero que tu fale para nós um pouquinho da tua origem. Sei que tu teve uma passagem pelo futebol, disse que jogava bem para caramba, né? Não jogava bem. Não é tudo isso? Mas, Bruneta, assim, para nós é muito bom poder estar conversando, estar compartilhando. Porque quando você está disposto a ter um negócio que conecta pessoas, e as pessoas são conectadas por histórias. E histórias de verdade. E histórias de possibilidades, né? E histórias de protagonismo. Nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aqueles que vão buscar o vitimismo na vida e vão dizer que nasceram numa família que era desprivilegiada, num lugar com problema, e que ninguém cuidou deles, que ninguém ajudou eles, e que o mundo é cruel. Nós vamos encontrar pessoas que olham tudo isso e vão dizer, olha, essas dificuldades, eu tenho duas opções. Elas me matam, eu venço elas. E nós, desde criança, eu observei isso na vida dos meus pais, buscar o protagonismo dentro da tua realidade. Certo. Então, e meados dos anos 90, os meus pais eram operários de fábrica de calçado. Meu pai trabalhava na antiga Andresa, em Santa Clara. Minha mãe trabalhava na Minuano. Então, operários, não tiveram oportunidade de estudar, mas foram trabalhar, precisavam criar os filhos, né? E a gente morava no bairro Moinhos, que na época chamava-se Coab de Moinhos. Coab de Moinhos, eu me lembro da nossa casinha até hoje, eram casas padrões, né? Elas tinham 35 metros quadrados. Então, eu estudei na escola Carlos Fete Filho, eu estudei no Castelinho. Então, pra gente poder entender um pouco da nossa história, eu hoje, eu sou casado com a Débora, eu sou pai do Jeremias e do Abel. Dois meninos. São dois meninos. Qual a idade deles? Um tem 13 e um tem 6. Mas lá nos anos 90, meu pai tinha um tio em Carazinho, que trabalhava com produtos ortopédicos. E esse tio, ele comprava de uma fábrica do Paraná e revendia no Rio Grande do Sul. E ele sempre falava pro meu pai, ó, eu tenho o mesmo nome que o meu pai, né, Mauro? Ele dizia, Mauro, tu tem que trabalhar com esses produtos, eu preciso de vendedor, eu preciso de gente pra trabalhar na região. E como eles trabalhavam em fábricas, eram pessoas muito conservadoras, sempre foram, né, prezar pelo emprego. Ele sempre teve um pouco de recém em sair trabalhar por conta, né? E até que chegou um tempo que ele tomou essa decisão e foi, aprendeu a trabalhar. Ele voltou das viagens e falou pra minha mãe, olha, eu gostei do trabalho. E o que eu ganhei essa semana lá com o tio é o meu salário inteiro no mês lá na Andresa. Então eles combinaram que a minha mãe continuaria no trabalho fixo dela na Minuando e meu pai seguiria trabalhando. E paralelo a isso, minha mãe já trabalhava junto com a vizinha e ela vendia roupa, ela trabalhava com confecções pra ter uma renda extra. Então acabava o expediente lá na Minuando, ela vendia roupa pros colegas. Época de vale, de pagamento, as pessoas pagavam, botavam no caderninho e pronto, acabou. Era assim que a gente ia se virando. Depois meu pai foi, chamou uma pessoa pra trabalhar com ele e eles foram trabalhando. O que eles vendiam? Vendiam produtos da área como, por exemplo, palmilha magnética, colete corretor de postura, massageador, infravermelho longo, os famosos colchões de massagem que se vendem até hoje. Esse era o produto dele, a área de ortopedia e fisioterapia. Só que 10 anos depois, em 2004, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar. Porque até então eu estudava e eu jogava bola. Uma região, a maioria dos meninos jogava bola, jogava no clube lá no 7 de setembro, no Tira e Caça. Eu tive a oportunidade de jogar um pouco mais. Mas aí eu decidi que eu queria trabalhar. Eu queria começar a construir algo na minha vida. E foi onde eu ganhei a oportunidade do meu pai. Empresaria na garagem. Ele tinha duas pessoas que trabalhava. Ele fazia tudo, ele comprava, ele destacava a nota. Na época, tu podia escrever, era a mão, a notinha. Então ele mandava vir as mercadorias, ele buscava na transportadora, ele visitava o cliente. Então assim, ele me ensinou a trabalhar. Ele me ensinou a trabalhar por 4 ou 5 meses. Ele me chamou e disse, mano, se tu continuar comigo agora, eu vou criar um cara na barra da minha saia. E eu vou te criar como um sanguessuga, eu não quero. Tu precisa andar. Pô, eu tinha 19 anos. Eu trabalhei 6 meses com ele, eu gostei do trabalho. Eu me identifiquei com aquele trabalho. Porque tem coisas que estão dentro de ti e tu só vai saber o dia que tu estiver naquele momento fazendo aquilo. Por isso que a ação é uma coisa tão linda, Brunetto. A ação dispara reações e situações que tu nem imagina que tem na tua vida. Por isso que a importância de tomar atitudes. De decidir. Muitas vezes ela vai lutar contra a emoção. Eu não quero, eu acho que isso não é pra mim, mas quando tu faz, tu vai descobrir de verdade. E quando eu saí pra vender, que eu visitei pessoas, olhava no olho das pessoas, conversava com elas, eu tinha que trazer pra elas uma solução. Porque o que é vender, né? Vender, na verdade, é você criar uma solução pra uma pessoa que às vezes nem ela mesmo acredita que ela tinha essa necessidade. Sim. Certo? Então a gente criava soluções pra pessoa. E o trabalho de porta em porta, não tinha o que tem hoje, WhatsApp, manda o vídeo, coleta o lead, publica no Instagram, faz tráfego pago. Você tinha que sair, bater na porta, entrar, contar toda uma história e aí fazer uma venda e vir embora. Porque se não vendesse, você não pagava hotel, não comia, não botava combustível no teu carro. Já saiu obrigado. Por quanto tempo tu ficou fazendo isso? Aí eu fiz isso de 2004 até 2012, mais ou menos. Foram oito anos. Mas o que eu percebi lá em 2004, eu dizia pro meu pai, o pessoal tá migrando da fisioterapia pra estética. O que acontecia, Bruno? Eu chegava numa clínica, visitava alguém e dizia pra mim, Mauro, eu tô migrando, eu tô indo pro segmento da estética. A gente nem sabia o que era isso. Isso já era 2005 pra 2006. Então eu dizia pro cara, cara, mas o que que vende lá? Eu quero saber o que que vende nesse segmento que tu tá mudando. Ele, olha, eu quero comprar esse equipamento aqui, ele é um equipamento de 3 mil reais. Se tu tiver, eu compro de ti. Eu vendia uma lâmpada de infravermelho longo por 300 reais. Então o que que eu pensei? Cara, esse ticket aqui é 10 vezes o meu. E eu mesmo, cliente, o mesmo tempo. Eu quero ir pra esse ticket de 10 vezes mais. E eu conversava com a minha família, conversava com o meu pai. E ele dizia, cara, isso é difícil, a gente não sabe quem é fornecedor, até conhecer. Eu não sou a favorável a ficar mudando pra isso aí, não. Beleza. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, e até que eu peguei, eu fui a São Paulo, eu mesmo, visitei as fábricas, consegui cadastrar um parceiro, um me abriu as portas, voltei pro sul e vendi todos os produtos. Numa semana eu vendi todos os produtos. Botei dentro do carro e vendi. Aí sentei com o meu pai de novo e ele falou, não, agora mudou. Agora deu pra ver que o negócio é bom, deu pra pagar o empréstimo que a gente fez, a gente fez um empréstimo pra comprar mercadoria. Não tem uma ideia. E era pronta a entrega. Era pronta a entrega. O segredo sempre foi esse. Certo. Bom, começou um novo ciclo. Tickets alto, outro jogo, outras regras, outra maneira de vender. Estamos falando de 2006 já. Até que, nesse meio tempo, a gente saiu da garagem, montou uma salinha no centro, montamos num lugar que a gente não sabia quando chovia, pegava enchente, aí tinha que ir lá, tinha que arrumar as coisas de novo. Beleza. E aí eu comecei a trabalhar pessoas comigo. Botei vendedores, trouxe a minha irmã, trouxe o meu cunhado. Então, fui botando pessoas pra trabalhar conosco. E quando deu 2011 pra 2012, começou a internet. Com força. Então, tu chegava num lugar, a pessoa te ouvia, tu explicava o produto, demonstrava o produto. E, de tarde, ela pedia pra tu voltar, que ela queria falar com os sócios. Quando tu voltava de tarde, ela tinha cinco, seis orçamentos. Ou quando não comprava direto da indústria. E aquilo foi afetando o nosso modelo de negócio, porque nós não estávamos preparados pra isso. Começaram a te comparar com o teu concorrente. Isso, o meu custo operacional era muito alto. Eu tinha que pegar o carro, abastecer, pagar pedágio, viajar, me hospedar numa cidade, demonstrar pra pessoa. Esse era o nosso modelo de negócio. Era um modelo muito de hands-on, muito mão na massa. E aí eu sentei com a família e falei, gente, o seguinte, o que eu estou vendo? Naquele tempo, eu já comecei a ser uma pessoa que comecei a liderar e direcionar o negócio. 2006. Esse foi 2006, a gente começou a migrar pra estética, mas agora eu estou falando contigo, já é 2012. Ah, 2012 já, perfeito. A gente já está trabalhando, já tem mais vendedores na rua, mas até então compra, venda e Rio Grande do Sul. Comprava numa fábrica, revendia Rio Grande do Sul. Com toda a dificuldade do que o empreendedor tem, Bruna. Tudo. Dificuldade de arrumar crédito, dificuldade de criar meios e estratégias pro negócio dele inovar. Só que sem entender nada de tecnologia, sem entender nada de computador, sem entender nada de internet, sem entender nada disso. Um trabalho muito artesanal. Mas que é a minha escola. A minha escola é essa. Certo. É o olho no olho, é estar próximo. E eu cheguei à minha família e falei, ó, se a gente tem que ir, ou nós vamos pra internet, que a gente não entende nada, ou nós vamos produzir esses produtos que a gente tem de menos ainda. Aí todo mundo deu risada, né? Como assim produzir produto e a gente não sabe? Apertar um parafuso, tu tá ficando louco. E aquilo foi me incomodando. E eu fui indo atrás de pessoas, fui indo atrás, fui indo atrás, fui indo atrás, até que eu encontrei um rapaz que arrumava geladeira, rádio e televisão. E tomando um café na casa dele, eu falei, cara, eu tenho um produto lá que eu preciso fazer isso. Isso tá me incomodando, nós precisamos ter o produto na marca própria porque eu tô perdendo muito negócio pra internet. Eu não tô sabendo como lidar com esse jogo novo. Dos clientes olhando pra internet, fazendo comparações, recebendo orçamento e comprando. Nós estamos perdendo mercado, nós estamos vendendo menos. Eu tô com desvantagem. E eu preciso agora ter o meu produto pro cara não comparar. Por que eu queria um produto? Pro cara não me comparar. Certo. Porque aquele meu produto, ele ia comparar eu com eu mesmo. E eu com eu mesmo, eu ia vencer, com toda certeza. Eu não ia ter o cara lá não sei de onde, que tinha uma condição melhor, enfim. Aí ele olhou e disse, cara, eu não entendo nada disso aí. Mas o princípio de funcionamento é similar. Aí foi onde eu levei um equipamento pra ele. Voltei uns 30 dias depois, ele já tinha feito um protótipo, que a gente chama de Frankstein na engenharia. Cheguei lá, ele fez um Frankstein e pô, e tava funcionando. Eu enlouqueci. Eu enlouqueci, chamei a família e falei, cara, vamos agora alugar um barracão. Vamos montar uma fábrica e vamos pra cima disso. Nós vamos ter nossa própria marca. E aí todo mundo, mas como assim? Eu descobri um cara que sabe como fazer aquilo ali. E precisava ser um louco que nem eu. Porque aquilo era uma loucura. Nós nem sabíamos o tamanho do buraco que tava se metendo, Bruno Neto. Por quê? Peguei a família, fomos pra Estrela, às vezes o pessoal pergunta, né? Ah, por que Estrela? Não ia te perguntar isso. Na verdade, o aluguel de Estrela era 60% mais barato que o de Lajado. Nós não tínhamos condição, eu tinha que ir pra um lugar mais barato. Então eu fui num lugar lá, que tipo um barracão em Lajado, na época, custava, sei lá, 4, 5 mil. Foi pra um lugar de 1.900. Só que um lugar muito simples, mas era o barracão. Arrumamos o barracão, colocamos lá a equipe. Só que a gente começou um outro processo, que era o processo de certificação. O dispositivo médico, ele passa por certificações em metro e avisa no Brasil. E que a gente não entendia nada. Então a gente sofreu ali uns 18 meses pra poder certificar o primeiro produto, né? 18 meses difíceis. 18 meses que tinha que tirar muito dinheiro do bolso e não retornava nada. 18 meses que os fornecedores atuais descobriram, começaram a cortar fornecimento nosso. Porque descobriram que nós, como distribuidor, estávamos montando uma fábrica pra se tornar um fabricante. Logo, a gente ia se tornar concorrente. Concorrente. Isso. Então foram várias dificuldades naquele período, né? Dificuldade de reter pessoas, dificuldade de vender o sonho pras pessoas, né? Então, tudo aquilo foi somado e até que chegou um momento a minha família me chamou e falou, ó. Se nós parar agora, nós ainda conseguimos fazer o que nós tínhamos antes e tocar pra frente. Mas se não ser a certificação, nós não temos mais o que fazer. A gente botou cartão, usou os créditos que tinha, usou empréstimo. Botamos tudo o que nós tínhamos nos negócios. E eu chamei eles e falei, então amanhã eu vou dar a resposta pra vocês, né? Aí foi onde eu reuni o pessoal no dia seguinte. Falei, ó gente, fui pra casa, orei com calma. Eu quero dizer pra vocês. Recebi uma palavra nessa noite. Qual que é? Deus não nos trouxe aqui pra passar vergonha. Pode ficar tranquilo que vai ser a certificação. Vem comigo, só acredita em mim. Nós tínhamos 12 colaboradores, só que dos 12, 4 eram da casa, né? Eu, meu pai, minha mãe e minha esposa. E depois eu tinha mais ainda, a minha irmã e meu cunhado que trabalhavam. Então, imagina que 6 pessoas dos 12 eram da família. Então eu tinha compromisso com mais 6 pessoas. E aí o pessoal, não, nós acreditamos em ti, se vai dar certo, pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar junto. E aí passou uns meses, depois saiu a certificação, a primeira. Então deu um alívio, né? Mas ao mesmo tempo que nós estávamos comemorando, ao mesmo tempo surgiu um outro problema. Nós não tínhamos dinheiro pra produzir. Cara, é um problema. E aí, pô, e aí fomos atrás. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu pedi pra ele ficar trabalhando na parte de tocar a produção ali. E eu fui viajar, fui visitar distribuidores. Porque no primeiro momento, o que eu pensei, Bruno? Nós vamos agora começar a buscar pontos e canais pra poder capilarizar esse produto. Então eu entrava nos fabricantes concorrentes e lá no site dos caras tinha assim, ó. Onde nos encontrar? Quando eu clicava onde nos encontrar, aparecia o mapa do Brasil. E quando eu clicava no estado, aparecia o nome da empresa, o nome do representante e o número de telefone. Então eu ligava e já sabia o nome do cara. Legal, Bruno, tudo bem? Tu é de lajado? Sou? É. Tu é da empresa tal? Sim, eu sou da Medical Sun. Pô, mas eu não conheço. Não, que engraçado. Deveria te conhecer. Nós estamos há tempo no mercado e tal. Não, cara, eu não quero produto. Estou cheio de produto. Já tem várias marcas e não quero. Tá bom. Até que alguém abriu a porta pra nós. E aqui entra uma coisa importante, né? Estava falando essa semana num outro programa que nós participamos. Essa é a diferença do cara que é obstinado, né? E pra mim o não nunca foi um problema. O não, pra mim, ele entrava no ouvido sendo outro. Porque eu não estava preparado pro não. A minha mente estava preparada pro sim. Então eu fui, 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 fui batendo na porta, batendo na porta, até que ela se abre. E abriu. Abriu uma empresa de americana. O cara disse, não, eu vi o teu produto aqui. Tu mandou a apresentação pra nós. Eu tenho interesse. Tu pode vir aqui. Fui, peguei um avião, fui lá. Sentei com eles. O cara gostou do produto. E o que que acontecia naquela época, pra tu poder entender? Em 2016, nós precisávamos de 15 equipamentos por mês pra manter o ponto de equilíbrio. Então, 15 equipamentos por mês, eu pagava as contas da empresa e equilibrava. Pagava conta, pagava salário, pagava aqueles 12 colaboradores que eu te falei. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu tenho uma proposta pra te fazer. Tu gostou do produto? Gostei. Eu quero botar no meu player. Então, eu vou te dar uma exclusividade na internet por seis meses. Não vou deixar ninguém subir pra site, nem subir pra marketplace por seis meses. Mas tu vai me comprar uma produção pra seis meses pra frente. De 15 máquinas por mês. E ele falou, cara, tu tá louco? Eu mal, mal decidi que ia botar o teu produto na minha rede. Agora tu tá falando uma compra de seis meses pra frente. Eu falei pra ele, não, eu tô falando uma oportunidade. Que tu não tem hoje. Tu tem algum produto aqui exclusivo? Não, não tem. Então, tu vai ter o primeiro. E ele balançou, chamou a equipe e falou que sim. E aí, o que aconteceu? Voltei, vendi aquele contrato pro banco. Seis meses pra frente. Peguei o dinheiro, comprei a matéria-prima e comecei a trabalhar. E aí, nosso negócio começou a andar. Começou a andar. Começou a andar. É coisa importante da Medical Sun pra falar, que as pessoas sempre perguntam o porquê do nome, né? É que até então, o nome da empresa era Vitória, Bruno Neto. Aliás, só um detalhe aqui. Tá fácil entrevistar o Mauro, tá? Porque essa era outra pergunta que eu ia fazer. Ia entender um pouco da origem desse nome, né? Então, imagina que a gente começou a ir fazer feiras no Brasil. E o pessoal olhava e dizia, cara, que legal. As empresas japonesas estão chegando no país, né? O cara olhava o Medical Sun, achava que era uma empresa japonesa. Eu explicava pro cara o porquê. Mas eu lembro da empresa era Vitória. Quando a gente foi fazer esse processo de Anvisa, a gente contratou uma consultoria. Uma das coisas que o pessoal nos orientou é, tenham a partir de agora uma marca registrada. Porque se isso acontecer, vocês são hoje uma empresa pequena. Mas se vocês vieram a crescer, olha só o que o cara já pensou. Lá na frente, você vai ser uma marca conhecida. E Vitória, poxa, tinha muitas marcas registradas como Vitória, entendeu? E aí eu fui dormir e eu falei pra ele, cara, vamos botar a SunMed. Daí ele entrou no NPI e SunMed tinha inúmeras empresas, principalmente na área farmacêutica registrada. Eu falei pra ele, cara, criatividade é igual o gato, né? Não adianta chamar, o cachorro tu chama, o gato vem quando quer. Então vamos dar uma guardada que a ideia vai vir logo. Mas aí no dia seguinte a ideia veio pra mim. Vamos botar Medical Sun, Medical da área médica e Sun, que é a abreviação do sobrenome do Santos, né? Santos, aham. E ele falou, cara, que nome legal e esse nome não tem. E ele pediu o registro pra nós do NPI, né? Então Medical Sun é isso pra tu poder entender. E aí em 2016 a gente começou a fazer um ramp-up, que é o nosso crescimento exponencial. A gente precisava vender 15 máquinas, como eu falei, a gente vendeu 50 por mês. Depois nós fomos no ano seguinte vender os 100, nós fomos dobrando, né? Hoje nós temos aí, são de 950 a 1.200 unidades por mês. De fabricação de louças. De fabricação, só que são produtos de alta gama, né? São tickets altos. Mas o que a empresa lá foi mudando com o passar do tempo, né? No passar do tempo a gente foi adquirindo uma mentalidade que nós não tínhamos antes de se cercar de pessoas melhores do que nós. Entendi. Quando eu percebi que habilidades que eu não tinha ia levar tempo pra ter, eu fui trazendo pessoas com aquela habilidade. Então hoje lá dentro do grupo eu tenho pessoas muito melhores do que eu. E em diversos aspectos. Porque antes nós tínhamos alguém lá que arrumava rádio, TV, DVD. Hoje nós temos oito engenheiros no corpo. Hoje nós temos gestores da parte financeira. Hoje nós temos contabilidade interna. O grupo já é auditado já contabilmente. A empresa tem toda uma estrutura, todo um know-how de gestores. Ela tem governança corporativa. Ela tem um conselho consultivo, onde ela conseguiu separar propriedade da gestão. Ela tem uma holding que traz toda essa governança. Mas ela foi criando isso com a mentalidade de trazer pessoas certas pro projeto. Que até então, quando tu é um vendedor, um sobrevivente, que é o meu caso, tu pensa em quê? Tu pensa em vender e receber. Mas conforme tu vai mudando, que é aqui que tá o grande negócio. Eu acho que não é o mais difícil, né? O mais difícil tá por trás disso, não? Pra quem quer e quem acredita na venda. Pra quem quer e quem acredita na venda, tu tem que ter ambição. Tu tem que ter fome. Porque tem pessoas que tem na frente o prato de comida, mas não tem fome. Então aquela história do queijo e a faca na mão, precisa ter a fome. Precisa ter a ambição. E veja bem, ambição é diferente de inveja. Em inveja, eu quero ter o teu casaco e não quero que tu tenha casaco. Ambição, eu gostaria de um dia poder ter um casaco parecido com o teu, porque é um casaco bonito e eu gostei e admirei. Então, quando a gente fala de vendas, a gente tem que ter alguns aspectos e características que elas vão nortear esse cara. Então, uma delas é a ambição. Mas isso pra você vender. Mas pra você construir um legado, que é o que nós estamos fazendo hoje, pra você poder construir o que possa vir a perpetuar. Pra você construir um ecossistema que ele impacta a tua região, ele impacta o teu país. Bruneto, a gente tem hoje, são 60 distribuidores cadastrados, são mais de 5 mil pessoas indiretas no projeto. Certo? Nós temos 128 famílias, são 7 empresas. O grupo hoje, ele é sétimo lugar em retorno de CMS pra um município de Estrela. Então, assim, isso é impacto. Mas veja bem, empreender já é um impacto, independente do tamanho. Se o cara tem uma barraquinha de cachorro-quente, ou se ele tem lá uma big numa indústria, não importa, ele tá empreendendo. Ele tá gerando impacto numa sociedade. Ele é o protagonista. Perfeito. Dentro da sua característica. Porque o sucesso, ele não tem tamanho. O sucesso, ele é um entendimento teu de sucesso. Mauro, dentro dessa linha aí, eu logo vou ter que chamar um intervalo aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, além da tua estrutura, da tua equipe, que realmente é algo muito diferenciado, tem um dizer religioso estampado na testa da tua empresa. E junto com isso, eu falo nesse programa sobre inspiração também. Porque, cara, eu preciso entender de onde é que vem essa tua inspiração. E o cara que tá nos ouvindo aqui, agora, inclusive, o Altieri Oliveira, manda um abraço pra ti aqui, ó. Grande, Altieri. Abraço pra ti, meu meio esquerdo, camisa 10. É, ali, ó. O pessoal tá se revelando aqui. Ele tá dizendo que tu jogava um bolão aqui também. E o que eu quero te dizer com isso, cara? A importância disso na tua vida, né? Porque, e quem é que te inspira? Ah, é fácil, cara, olhar o Mauro lá, o cara se comunica super bem, transforma o negócio. Aliás, muito do que eu iria te perguntar, tu já tá respondendo pra nossa audiência de forma muito natural pela tua forma de comunicar. Onde é que vem isso aí? Eu tive oportunidade, com 13 pra 14 anos de idade, a conhecer de maneira um pouco mais profunda a Palavra de Deus. Meu pai começou a congregar numa igreja em Lajado, chamada Comunidade Cristã. E ele pegou, reuniu com a família e falou, gente, a partir de hoje eu quero trazer princípios pra nossa casa, mas vocês vão no tempo de vocês. São princípios bíblicos. E a gente começou aí. Então eu tive uma adolescência, uma fase da juventude, conhecendo a Palavra de Deus. E quando tu conhece essa Palavra, e ela vai habitar dentro de ti, ela vai trazer características pra tua vida que elas vão te mover. No final do dia, todos nós somos crenças. Então tu imagina uma pessoa que acredita que algo não vai dar certo. É uma crença. Alguém que ela tem medo de alguma situação. É uma crença. Tudo que envolve o nosso mundo, ele tem a ver com crenças. Quando tu acordou hoje de manhã, tu tem uma crença pra vir pra esse lugar. Tu acredita nesse propósito. Então, isso é regido a vida das pessoas. Elas entendendo isso ou não. Certo? Por isso que a nossa mente, ela só consegue perceber aquilo que ela tá destravada pra perceber. Então, se tu conversasse com o Mauro de 10 anos atrás e me falasse algumas coisas, eu não ia entender. Assim como tu conversa com algumas pessoas. Então, se ela tem algo destravado dentro da mente dela, ela vai dizer pra ti o seguinte, ó, eu tenho isso aqui, eu tenho muito medo de dar um passo, né? Até porque eu aprendi quando eu era criança que quanto maior é, maior é o tombo. Então, eu não quero me meter com isso aqui. Tá certo? Então, tudo aquilo, por isso tem pessoas que tem problema com o dinheiro. Por isso tem pessoas que tem problema com outras situações. E assim sucessivamente. Então, só que as crenças que a gente trouxe pra dentro da nossa vida foram crenças bíblicas. E o que elas têm? Vai que eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, eu sou contigo. Eu fui trazendo crenças pra minha vida que elas me impulsionavam pra ir pra frente. Agindo eu quem impedirá. Eu sou teu pastor. E nada te faltará. Então, quando tu traz essas crenças pra tua vida, tu te move por elas. Certo? Crenças erradas vão te levar a um resultado errado. As crenças certas vão te levar pro resultado certo. Então, o que é a Bíblia? Vem do bíblos, do grego. Que ela é um conjunto de livros. Por isso que a gente vai na biblioteca. Então, como ela é um conjunto de livros, que é uma coleção de ideias. E aquelas ideias que tu traz pra dentro da tua vida. Se ela sozinha é um livro, ela é um livro muito bom, um livro de história lindo. Mas quando aplicada, ela vai gerar uma força motriz que vai te conduzir na tua vida pros teus objetivos. Então, isso é a inspiração da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Eu me movo dessa forma. Não significa que a pessoa é perfeita. Não significa que a pessoa não tem erros. Ela tem erros. Mas ela tá dentro da mente dela. Tá muito claro pra ela, Bruneto. Onde ela quer chegar. Como ela vai fazer isso. Porque a Bíblia toda fala de uma jornada. Ela fala de um Deus que chama Abraão lá em Ur da Caldeia, lá na Mesopotâmia. E diz o seguinte. Sai da tua terra, da tua parentela e vai pra terra que eu te mostrarei. Então, toda ela passa por jornadas. A jornada de Moisés, que vai atravessar, vai sair do Egito, libertando o povo e vai pra terra de Canaã. Toda ela é uma jornada. E Jesus fala em João 14, 11. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Então, quando a gente entende dessa forma, a gente vai pegar aquela palavra, a gente vai trazer pra nossa vida e vai aplicá-la no dia a dia. Então, isso foi o meu aprendizado. Essa foi onde eu apliquei o meu tempo fazendo isso. Certo? Com minhas falhas, com meus erros, com algumas situações limitantes que eu tinha que mudar na minha vida. Mas sempre foi o que me deu força. Partindo disso, em 1998, na época da fita VHS, pra responder a tua pergunta, a gente alugava as fitas e minha mãe alugou uma fita numa livraria chamada A História Por Trás da Tupperware. Que é os spots incríveis que todo mundo tem, que as mulheres têm em casa e que se tu pegar, tu arruma uma briga com ela, por exemplo. Esse é um spot famoso no mundo todo. E aí, naquela época, a gente se reunia em família pra ver o filme e a história do fundador. E um dos hábitos que ele tinha era de orar de manhã, certo? Era acreditar no negócio e conta toda a história que ele passou por um período de câncer, foi curado. Só que o que mais chamou a atenção no filme é que na fachada da fábrica dele, Brunetto, ele tinha escrito Jesus é a resposta. E a minha mãe, naquela época, de maneira muito simples, nós com o escritório indicado, ela falou, já imaginou um dia nós ter uma empresa que a gente pudesse estampar nela Jesus é a resposta? E aquilo ficou muito forte na vida dela e na vida da família. Então, Jesus é a resposta nos acompanhando desde o primeiro prédio em 2014, estrela, quando era um lugar de 220 metros quadrados. Não era uma fachada de 4 mil, mas era de 220 metros quadrados. Lá nós já tinha Jesus é a resposta. Quando a gente se mudou pro outro prédio no bairro das indústrias, lá nós já colocamos Jesus é a resposta. E agora, no 386, ele tá nos acompanhando. Então, só pro pessoal poder entender isso veio lá de trás. Incrível, incrível, né? Uma história linda. Eu preciso aqui chamar um intervalo comercial rapidinho, Mauro. Eu já vou antecipar pra nossa audiência que vai ter que voltar aqui pra nós conversar depois. É com o maior prazer. É incrível. É com o maior prazer. Eu ainda tenho bastante coisa pra te perguntar voltada exatamente ao teu negócio. Mas se te revelar aqui, cara, que eu passo na frente do 386 Business ali pelo menos três vezes por semana. E um dia, eu disse pra minha filha, eu disse, filha, aqui tem uma empresa que tá se instalando aqui, esses caras aqui são gigantes. Um dia eu vou conhecer esse cara. eu disse pra Catarina, minha filha de 10 anos. Então eu quero te dizer aqui na presença do Kleber que pra mim tá sendo também prazer te receber aqui. Pelo menos conhecer um pouco da história empreendedora. O prazer é nosso, Bruno. Eu te acompanho há muito tempo, né? Empresas como a de vocês, como tantas aqui, é um orgulho pra nós. Eu sou fã de todas essas empresas, dos empreendedores. Nós tava falando antes ali do Amigo em Comum que a gente tem, que é o Pitch, né? O Pitch sempre falava das parcerias, dos eventos, dos feirão que ele fazia. Então o desejo de conhecer é recíproco. Também aqui é uma alegria poder estar te conhecendo, né? Que legal. Então, tamo junto nessa. Tamo junto, tamo junto. Muito bem. Nós vamos chamar um intervalo rapidinho aqui, que a gente tem um compromisso aqui com as nossas marcas também. E logo a gente volta pra segunda meia hora do programa, conversando e tendo aqui uma, cara, uma manhã incrível aqui com o Mauro do Santos Filho, CEO da Medical Sun, essa que é uma empresa gigante. Ele vai falar depois sobre isso, cara. Os caras já figuraram entre as cinco empresas que mais vendem esse produto no Brasil. E tá aqui do nosso lado, tá aqui em Estrela, tá aqui no Vale do Itacoaria, uma empresa que a gente pode dizer que é nossa. E eu tenho aqui orgulho também de dar um recado aqui do teu amigo, aliás, ele é amigo do teu pai, o Gilmar Vuelken. É nosso advogado da CVSM, tá registrando aqui um ótimo programa, Bruneto, pra mim e pra ti, dizendo que ele é amigo do teu pai. Olha que legal, o Gilmar, o Gilmar, o Gilmar, o Gilmar, o Gilmar, o Gilmar, ele tá nos ouvindo, ele tá na praia, mas ele me pediu o link, eu acho que ele deve dar um beijo pro pai, pra mãe, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Tá acompanhando a gente. Muito bem, vamos chamar o intervalo rapidinho e nós voltamos aqui em poucos minutos. e nós voltamos aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto